Olá amigos, o Facebook sai num novo escândalo, até seus registros médicos eles queriam procurar até isso eles queriam saber, é muito importante para o Facebook saber os adicenses e como vai compartilhar para você eles sabendo seu registro histórico, ainda tem algumas pessoas malucas falando, não o Facebook é uma empresa privada, você assinou os termos de serviço deles, onde que nos termos de serviço está escrito que eles podem ir, o Zuckerberg, que parece mais um robô que é desgraçado, não tem emoções algumas, aonde está escrito que ele pode ir nos hospitais e verificar algo que é privado, algo que não deveria sequer ser falado sobre, algo que é seu, o Estado te protege nesse quesito, aonde que o Facebook pode ir lá e ver seu histórico hospitalar onde, em que universo, isso demonstra novamente o fim do Facebook foi-se, 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 tchau né, ele morreu como deveria, como comunistas que são, são um dos maiores fascistas na história dessa humanidade, o Facebook não permite que você diga o que você pensa, imagina com bilhões de usuários, é claro que qualquer coisa que você diga vai ofender alguém e aí é discurso de ódio, vou deletar sua página, agora eles estão deletando inclusive as páginas do Bolsonaro em pleno ano eleitoral está lá, páginas com 800 mil seguidores sumindo, páginas com 80 mil seguidores sumindo é como se fosse uma gulag moderna, estão sumindo com canais da noite para o dia, estão sumindo com páginas da internet da noite para o dia e as pessoas super preocupadas com isso, com o Facebook sugando seus dados e vendendo para governos estrangeiros ou vendendo para empresas mal intencionadas, não, isso não é nada preocupante então assim, eu já nem me importo mais com o Facebook, eu tenho mais a mídia em qualquer outra plataforma que eu utilize até o mindless.com, eu consigo mais visualizações, tenho mais pessoas lá, é mais fácil você me encontrar o Facebook para mim morreu, é igual o Orkut, é igual o MySpace, é igual qualquer outra plataforma que não esteja de acordo com o que o público quer que é liberdade de expressão, é o direito de falar o que você pensa se não for um crime, se por exemplo, o país não diz que é um crime, o que o Facebook está fazendo? está tomando ali partido em vez de deixar para o governo se você falou algo que é um crime, se você está fazendo algo que vai realmente prejudicar alguém se você está tentando, por exemplo, machucar alguém, incentivar que essa pessoa seja machucada isso é um crime, o Facebook não deveria pagar e fazer essa pessoa entrar num fórum particular num grupo de WhatsApp particular, mas é o contrário, deveria ir no Estado e denunciar e falar, olha, essa pessoa está cometendo um crime, não resolver por ela mesma é isso que o Facebook vem fazendo, então as ações que o Zuckerberg de repente resolveu começar a vender desde então os escândalos começaram a surgir, as ações começaram a despencar eu espero o dia que o Zuckerberg um dia vai acordar e vai falar, olha, dane-se essa merda vou vender todas as minhas ações e vira aí e o Facebook, hoje você não consegue nem sequer conversar com as pessoas que você tem lá adicionada nem para elas chegam as notificações para mim é isso que o Facebook só está vivo até hoje porque com um botão eu consigo compartilhar as minhas postagens no Facebook é o único motivo por que está vivo até lá não gostaria de nem ter que fazer isso no futuro é hora de vocês migrarem para plataformas que permitam que sua liberdade seja expressa o Minds.com para mim é o futuro das mídias alternativas é um lugar onde você pode falar o que quiser, postar o que quiser se alguém não gostou, dane-se se você cometeu algum crime que o seu país resolva, que seu Estado resolva se você quiser procurar coisas escrotas, você vai achar coisas escrotas se você procurar boas coisas, você vai achar boas coisas é assim como a internet funcionava e funcionou muito bem até agora são com pessoas que você diria que não concordam, pessoas estranhas são essas pessoas que fundaram a internet são essas pessoas que o YouTube está boicotando, que o Facebook está boicotando que o Twitter está boicotando não, suas visões são muito polêmicas para esse espaço você não pode falar isso, oh meu Deus então eu imagino o Zuckerberg, se ele tivesse algumas emoções se ele não fosse um robô, nesse momento ele estaria desesperado falando, puta, fudeu agora bateu no bumbum do Facebook e eu me pergunto se não tem aí dedinho de pessoas como George Soros que querem destruir uma plataforma que hoje é completamente politizada tem grupos de política no Facebook grupos e grupos e grupos e grupos e grupos seja lá do que for qualquer visão que tem as pessoas hoje em dia no Facebook tem pessoas falando sobre então é um ataque à nossa liberdade de expressão é um ataque à nossa nova mídia essas plataformas é muito estranho que da noite para o dia essas plataformas começam a ficar todas censuradas as ações começam a cair eles querem acabar com as comunicações porque eles sabem que com o compartilhamento de um vídeo milhares e milhares e milhares senão milhões de pessoas ficam sabendo do seu conteúdo não custa nada para fazer isso não teve que vir uma rede globo com um diretor com uma equipe de jornalistas com uma equipe de acionistas com pessoas lá que tem que ver se a notícia pode não ser passada para vocês por isso que chega fake news não, não é sincero na televisão são pessoas que estão 100% ali lendo um prompt eles que estão atacando essas mídias alternativas eles estão morrendo de medo estão morrendo de medo que o salário deles acaba se vê as demissões em massa então nós estamos sim passando por períodos difíceis é um pânico de moralidade hoje tudo que você fala ofende alguém tudo que você pensa ofende alguém e aí eles querem nos tratar da pior maneira possível nós já vimos como funciona isso é tudo para mim o Facebook ele está com seus dias contados é só uma questão de tempo até uma plataforma que não está nem um pouco preocupada com a liberdade de expressão para que ela deixe de existir até a próxima tchau, tchau